Aí, vamos lá. O Mike vai chegar daqui a meia hora. Tô estressada, hein? Tá na hora. Vamos lá. Ai, meu Deus. É agora, é agora. Aonde eu vou? Estão chegando lá, ó. Gente, é agora! Tudo bem. A gente tá aqui, tá tudo pronto. Vai acontecer. No ano passado, eu queria pedir a mão dela. Mas aí eu tive essa situação com a justiça que me fez esperar. Ai, meu Deus. Vem por aqui, vem. E agora é a hora. Eu tô pronto. Primeiro você, meu amor. Que coisa linda. Boa noite. Que casal adorável. Garçom. Parece que todo mundo vai pedir a Lauren em casamento. Porque a gente trabalhou em equipe e eu tô nervosão pra ver como tudo vai sair. Podem, por favor, seguir pela trilha do amor? Ai, meu Deus. Eu adorei os balões em forma de coração. Olha só isso. Ela tá vindo. Eu tô vendo. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por aqui. Garçom, como é que você chegou aqui tão rápido? Eu sou muito sorranteiro. Ai. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Eu já tô chorando. Ai, meu Deus. Fica aqui bem no meio. Não. Então, Lauren, por favor, dirija a sua atenção pra aquele telão que está ali. O Michael tem uma surpresa esperando por você. É. Eu me apaixonei por você porque você me amou quando nem eu mesmo conseguia me amar. Eu abraço, mãe. É, meu Deus. Isso foi na Flórida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Lauren é a luz no fim do meu túnel. A Lauren é tudo pra mim. A Lauren é minha melhor amiga. É a minha alma gêmea. Ela é minha cara à metade. E sabendo que eu encontrei isso, eu tô disposto a encarar tudo nessa vida. Ai, meu Deus. Sou muito emotiva. Eu não aguento. Ai, meu Deus. Eu quero morrer. Eu te amo, Lauren. Eu sempre choro em noivados. Vem cá, meu amor. Você é minha melhor amiga. Minha namoradinha da faculdade. Minha alma gêmea. Ai, meu Deus. Olha eles. Você me faz uma pessoa melhor. Você quer me fazer o homem mais feliz do mundo? Você quer se casar comigo? Ai, meu Deus, cara. Ele perguntou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. as coisas mais surpresas guardadas pra você. As coisas ficaram tensas durante um tempo. Eu tinha poucas chances. As pessoas não apostavam mais em mim. Mas apesar de tudo isso, ela ficou do meu lado. Nos altos e baixos. Nos bons e maus momentos. E a primeira refeição como um casal de noivos. Um cookie de arco-íris. Bom apetite. Meu favorito. Que fofo. Ela ficou super feliz. Ai, meu Deus. Eles são bonitos. Meu Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo noivados nessa época do ano. Vamos lá. Eu esperei por esse dia por tanto tempo. E eu vou te dizer que agora eu sinto que as fases ruins pelas quais eu passei valeu a pena pra eu viver esse momento aqui. Eu tô muito feliz. Vamos lá. Legal. É isso aí. Foi mal mulherada. O situação tá comprometido. Essa é uma das melhores noites que a gente já teve aqui. Essa noite foi incrível. A Lori e o Mike foram feitos um pro outro. Eles são um coraçãozinho. É um momento muito especial. O meu amigo Mike pendurou as chuteiras. E agora ele tá noivo de uma mulher maravilhosa. Que noite. É!